É gente, temos novidades da próxima animação da DC. E olha, é uma novidade bem grande, porque ela praticamente confirma que a próxima animação da DC é uma continuação de Liga da Justiça Dark e Guerra de Apocalipse. É, isso tá acontecendo. Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo que eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. E pessoal, já vai deixando aquele bate like e bate comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso e apoia o canal. E bem, eu acho que todo mundo lembra da animação Guerra de Apocalipse. A animação mostrou a guardada guerra da Liga da Justiça contra o Darkseid. E o negócio, como a gente sabe, foi praticamente o fim do mundo. Um monte de herói morrendo, Shazam sem perna, Asa Noturna virando o louco ressuscitado pelo Damien, Batman na cadeira de Mobius. Ah, essa animação aí foi o prato cheio das coisas da DC. Mas enfim, a animação termina de uma forma bem pessimista, com os heróis falando que não vai mais dar pra salvar a Terra e o Flash tendo que fazer um novo Flashpoint. Literalmente, as últimas cenas da animação é o Flash correndo na velocidade máxima que ele pode e entrando pra fazer um novo Flashpoint. E daí, esse universo deles acabou, né, desaparecendo. E quando terminou essa animação, a gente foi apresentado ao novo universo animado da DC com o Homem do Amanhã da animação do Superman, que tinha todo um novo traço e reapresentava o Superman na animação. Contudo, nessa animação do Superman, não houve nenhuma espécie de referência à animação da Guerra de Apocalipse. Foi apenas uma animação do Superman que aparecia a outros heróis. Contudo, dentro dessa própria animação, existiu uma ideia de expandir ela, tanto é que eles mostraram uma foto do Batman. Então, o que aconteceu é que essa animação não nos deixou ter certeza absoluta de que ela seria um novo universo da DC. Mas tudo isso mudou quando a DC divulgou o novo teaser animado da animação dela, que é a animação da Sociedade da Justiça na Segunda Guerra Mundial. Até então, a gente só tinha essa imagem da animação, que percebam que possui o mesmo traço animado do Superman. Mas isso talvez não significasse muita coisa. Só que com o teaser, a gente ficou sabendo de mais detalhes que são muito importantes. O teaser revelou que a animação vai começar com o Flash Barry Allen voltando no tempo e chegando nessa linha do tempo. Então, o que me parece que eles vão querer fazer aqui é tentar fazer uma ponte do final do Guerra de Apocalipse com o início dessa animação da Sociedade da Justiça. E, finalmente, fazer a ponte entre os dois universos. Porque, assim, não tenha dúvida que esse é o novo universo. O Flash, quando correu no final de Guerra de Apocalipse, criou esse novo universo. E, inclusive, nesse teaser da DC, a gente tem essas pistas. Uma dessas dicas é que essa linha do tempo é um pouco diferente da nossa. Por exemplo, os alemães conseguiram a bomba atômica antes dos Estados Unidos. E é exatamente por isso que os Estados Unidos formou essa equipe secreta da Sociedade da Justiça, para tentar fazer alguma diferença na guerra. Mas... existe uma chavezinha que não está se conectando nessa teoria. E essa chave se chama o próprio Flash. O Flash, no trailer, dá dois indícios de que não possui a memória do seu antigo Flash. O primeiro indício acontece quando ele fala que nunca viu tanto super-herói trabalhando junto. Ora, se ele é o mesmo Flash que voltou lá no final de Guerra de Apocalipse, é óbvio que ele já viu mais heróis trabalhando junto. E a outra coisa muito importante é que o dublador desse Flash não é o mesmo. Então, o teaser está dando dicas de que esse Flash não é o mesmo mundo final de Guerra de Apocalipse. Mas isso realmente não é um grande empecilho. Porque Naga aqui do Flashpoint, quando o Flash volta no tempo, ele começa com as suas memórias. Mas aos poucos, ele vai perdendo essas memórias, até criar o novo universo dos 952, quando ele realmente mantém todas as suas memórias. Então, eu acredito que seja o mesmo Flash, mas com memórias alteradas por causa dessa realidade do Flashpoint. E talvez esse seja o próprio arco do Flash, de alguma forma recuperar suas memórias. Ou talvez esse Flash nunca recupere as suas memórias e todas as lembranças do outro universo realmente sejam perdidas. E o que a DC pretende é realmente só criar essa ponte entre os dois universos. O que pra mim vai ser bem inteligente. E assim, se você não está muito empolgado pra essa animação da Sociedade da Justiça, há outros motivos pra você ficar empolgado. Porque além do Flash Barry Allen aparecer, o Aquaman e a Mulher Maravilha também vão. Então, além dos membros da Sociedade da Justiça, a gente vai ter três membros da Liga da Justiça. E daí, isso é uma resposta direta pra aquele pessoal que vive reclamando que a DC só faz coisa do Batman. Aí, ó. Tá aí um negócio que não tem coisa do Batman. Vamos ver no final das contas, né, se essa animação vai vender mais do que as animações do Batman. E depois a gente conversa, né, se tanta coisa do Batman é justificável ou não. Mas pra essa turminha que vive reclamando que a DC só faz coisa do Batman, tá aí um negócio de que eles têm obrigação de comprar. Porque, olha, não tem nada do Batman. Mas então, essa animação vai ser basicamente a Mulher Maravilha com a Sociedade da Justiça enfrentando a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Essa é a premissa da história e realmente não espere ver muitas outras conexões desse universo. Mas pelo traço da animação, com certeza ela se passa no mesmo universo do Superman. E assim, eu sei que teve muita gente que não gostou desse traço porque tem um contorno preto muito forte e até parece meio infantil. Mas, goste ou não, eu acho muito bom a DC escolher um estilo pra fazer o seu novo universo animado. Porque daí a gente vai olhar pra animação e vai saber na hora se ela pertence ao universo animado ou não. Por exemplo, essa do Batman Soul of the Dragon. Com certeza não pertence porque o traço animado é totalmente diferente. E daí fica aquela dúvida de como que eles vão fazer o Batman nesse universo. A gente sabe que a próxima animação do Batman é o Longo Dia das Bruxas que vai ter duas partes. Contudo, a gente não sabe como que vai ser o traço dessa animação. Pode ser baseada nessa do Superman ou pode ser baseado no traço da HQ. Eu, pessoalmente, gostaria que eles seguissem o traço da HQ. Mas eu tô vendo que isso vai ser um pouco difícil nesse momento. Tudo realmente tá indicando que essa animação do Batman, Longo Dia das Bruxas, vai pertencer ao universo do Superman. O próprio Batman que a gente viu no universo do Superman possui um visual que lembra muito o Batman Longo Dia das Bruxas. O uniforme é praticamente o mesmo. Então, eu acredito que a DC tá colocando as sementinhas pra fazer o seu novo universo. Fazendo uma animação do Superman pra começar esse universo. Depois, fazendo uma animação da Sociedade e da Justiça mostrando a primeira história desse universo e a ponte com Guerra de Apocalipse mostrando que nesse universo a Mulher Maravilha já existe o Aquaman já existe e o Barry Allen Flash vai aparecer em algum momento. E daí, mostrado todos esses heróis eles vão pro Batman. E, apresentado esse Batman eu acho que eles vão fazer uma animação com todo esse pessoal pra uma animação da Liga. Talvez, antes, eles apresentem uma animação do Flash pra mostrar como que ele surgiu. O que, na minha opinião, é extremamente importante. Olha, faz anos que a gente não tem uma animação solo do Flash. Eu não consigo entender porque nunca fazem uma animação do Flash. Olha que dificuldade. E, beleza, vamos falar um pouco dos membros da Sociedade e da Justiça que vão aparecer aqui. Na minha opinião, o mais importante é o espectro e até o momento não tem nenhum sinal do espectro na animação. O que é uma grande pena. Mas, eles estão compensando um pouco colocando o Flash Jay Garrick na animação. Então, isso significa que vão ter dois Flashes na mesma animação. A gente também tem o Gavião Negro o Our Man e a Canário Negro. E, olha, pelo teaser, ficou bem na cara que a grande protagonista da animação é a própria Mulher Maravilha. Porque, assim, o Steve Trevor também vai aparecer na animação. E também vai ter todo o romance dela com a Diana. Ou seja, pelo menos pra mim, a Sociedade da Justiça tá aí mais pra colocar no título mesmo. Mas, tem um outro personagem que não apareceu no teaser, mas tá listado que vai aparecer no IMDB. E esse personagem é a Iris West. E daí, eu tô bem curioso pra ver a participação da Iris. Porque a Iris, com certeza, não tava viva, né, na Segunda Guerra Mundial. Ela, com certeza, vai aparecer em alguma cena junto com o Flash e Barry. E daí, fica aquele mistério se ela vai aparecer no início do filme, antes do Flash voltar no tempo, ou depois, quando ele terminar de fazer sua viagem no tempo. E, olha, eu acredito que seja no final do filme. Pra fazer uma ponte até, quem sabe, pra um filme do Flash. E, assim, também existe uma outra teoria. De que esse negócio do Flash voltando no tempo, não seja uma conexão com Guerra de Apocalipse. E, sim, uma conexão com o próprio filme do Flash. Ele pode ter acabado de receber os seus poderes, e acaba voltando no tempo, sem querer, justamente, por estar testando os seus poderes. Isso também faz sentido. E daí, essa conexão com Guerra de Apocalipse, seria mais pra nos enganar mesmo. O que eu acho que também existe uma grande possibilidade, porque a DC adora fazer esse clickbait. O quê? Vocês estão pensando que é só youtuber que faz clickbait? Claro que não, né, gente? DC, Marvel, elas vivem fazendo clickbait também. E uma outra coisa que me impressionou demais nesse teaser foi a qualidade da animação de novo. O Superman, o Homem do Amanhã, tem aquele traço que talvez você não goste muito. Mas a qualidade da luta, ela realmente é muito boa. Esse estilo de animação tem muito mais frames do que a anterior. Eu não tenho dúvida. E nesse teaser, realmente passou isso. Pô, tem uma hora que a Mulher Maravilha pega o negócio na mão e levanta e é super fluido. Realmente, a impressão que eu fiquei é que essa qualidade da animação vai ser muito boa de novo. E pra aqueles que não estão gostando desse traço animado, eu sinto muito, mas realmente parece que ele vai ficar. E quanto à data de lançamento dessa animação, a gente ainda não tem. Só sabemos que vai ser em 2021. Mas eu acredito que seja aí no segundo trimestre desse ano. Então, gente, essas foram as teorias que deu pra levantar com esse novo teaser da animação da DC. Vocês acham que esse Flash Correndo vai ser uma conexão direta com Guerra de Apocalipse? Por favor, comentem aí. E é isso. Assim que a gente tiver mais novidades sobre essa animação, a gente tá fazendo um vídeo aqui no canal. E esse foi o nosso vídeo sobre a continuação de Guerra de Apocalipse. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. E muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas que ajudam o canal. Valeu, gente, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!